Uma pesquisa do Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz mostrou que quase 3 mil bebês foram hospitalizados por desnutrição em 2021. O número é quase 11% maior do que o de 2008, o primeiro ano em que os dados foram analisados. As crianças chegam aos postos de saúde e aos hospitais com insuficiência de nutrientes, desidratadas e com quadro de infecção. O problema é maior nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do país. Aqui no Alerj Debates vamos saber um pouco mais sobre essa pesquisa e analisar os dados com a ajuda de especialistas. Eu converso com Cristiano Boccolini, coordenador do Observa Infância da Fiocruz, e com as pediatras Maria Carolina Pinho Porto, membro do Departamento de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e Ligier Helena Moreira Brito, nutróloga da Associação Brasileira de Nutrologia. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Alerj Debate. Gostaria de começar com o Cristiano. O Cristiano é a pesquisa recolhe dados do Sistema de Informações Hospitalares, o SH, do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, SINASC, e do Sistema de Informação sobre Mortalidade, S e M. Sim, todos esses sistemas são do SUS. Queria que você esclarecesse para mim, por favor. Eles são sistemas públicos, primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Todos esses sistemas são públicos, o SH, ele se refere a todas as internações no âmbito do Sistema Único de Saúde do SUS, e o SINASC, de nascimentos e de mortalidade, são universais. Então, qualquer pessoa que nasça ou morra no Brasil, ela deve ter o seu registro nesses sistemas. Entendi. A pesquisa começou a ser feita em 2008 e desde então nunca tinha atingido números tão altos, é isso? A gente fez a coleta de dados nesse ano para entender um pouco do cenário de hospitalizações de crianças com menos de um ano de idade. E o primeiro ano da série histórica que a gente tem um registro comparável de internações foi em 2008. Então, desde 2008 para cá, nós temos esses registros e aí sim comparamos a tendência, como que tem se comportado as hospitalizações em números totais e por taxas. A gente, olhando o gráfico, a gente vê que nesse intervalo de 14 anos, de 2008 até agora, 2021, na verdade, que foi o último ano, o índice cai e depois ele sobe. Quando exatamente que ele começa a subir? Ele cai, ele vem caindo desde 2008 até 2011, onde ele chega no seu menor patamar histórico. Ele se mantém relativamente estável até 2016 e a partir de então ele vem com uma tendência de aumento, né? E essa tendência de aumento, ela se dá em especial nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. E em termos de taxa de hospitalização, o número de hospitalizações por 100 mil nascidos vivos, a pior taxa que a gente observou foi no ano de 2021, onde chegou a 103 hospitalizações para cada 100 mil nascidos vivos, né? E como eu disse, esse cenário é pior nas regiões Nordeste e Centro-Oeste e seguidos aí das regiões Norte, Sul e Sudeste. E só para eu entender a pesquisa, esse número dos bebês internados em 2021, ele é específico de casos de desnutrição ou envolve aí outras internações também? Eles são internações por desnutrição ou sequelas de desnutrição ou deficiência de minerais e nutrientes. Então, ela engloba aí um conjunto de problemas nutricionais, mas na sua grande maioria é desnutrição. A criança, ela se encontra muito abaixo do seu peso para a idade, com deficiência às vezes da altura para a idade. Então, vamos dizer, em termos leigos, né? Seriam crianças muito magrinhas e que, por causa da deficiência de nutrientes, da baixa ingestão de calorias, elas foram internadas. Não só pela falta de ingestão de calorias, mas também em decorrência de algumas outras doenças, como doenças infecciosas, pneumonia, diarreias ou mesmo doenças crônicas, como câncer, por exemplo, que é raro na infância, mas pode gerar desnutrição a tal ponto da criança ser hospitalizada por causa disso. Entendi. Bom, deixa eu ouvir então agora a doutora Maria Carolina. A senhora vê aí uma relação entre a vulnerabilidade social e a fome, né? Que aumentou no nosso país nos últimos anos e essa desnutrição de bebês? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer também a nossa participação da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro nessa discussão, que já era tempo da gente ter, né? Falar de um assunto tão sério. Com relação à fome, nós temos dados mundiais muito ruins, né? Por conta da pandemia, a fome aumentou exponencialmente no mundo inteiro. Nós temos hoje 418 milhões de pessoas em situações de fome na Ásia, 280 milhões na África. Só na América Latina e Caribe, 60 milhões de pessoas em situação de fome, né? Que com essa potencialidade grande de piora, devido a esse período da pandemia, a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, dificuldade de acesso à puericultura, que nós chamamos, né? Que é o controle da criança, peso, estatura, se a criança tem alguma doença. E a intervenção precoce nessa situação, amparando as famílias. E além disso, nós temos a vulnerabilidade social, já que nosso país é um país em desenvolvimento, né? E como o Cristiano bem falou, os locais onde eles viram essa relação maior de desnutrição e internação são em regiões, mas com uma carência maior, né? Mas eu achei bem interessante a colocação dele, dizendo que essa pesquisa engloba não só a desnutrição primária, que nós chamamos, né? Que é a desnutrição inicialmente por falta de alimento, mas também as crianças que já têm uma doença prévia, que foram crianças muito sacrificadas durante esse período, com fechamentos de sistema de saúde, para fazerem proflaxia de problemas, problemas com dificuldade de acesso às consultas de controle. Então, essas crianças ficaram cada vez mais vulneráveis à desnutrição, e isso acaba causando esse boom aí de internação de bebê no ano de 2021. E assim, que a gente realmente tem que repensar, né? Temos muita coisa aí para pensar, mas a vulnerabilidade social, sim, ela está na base dessa situação. Obrigada, doutora. Doutora Eligier, a senhora acredita que existe também um problema de desinformação da mãe no momento de alimentar as crianças? De não saber o que é mais saudável na hora de fazer a escolha dos alimentos? Sim. Essa questão de... Quando falamos sobre desnutrição infantil, a gente tem vários vieses, várias questões a serem abordadas. A gente nunca pode colocar somente num ponto, e esse ponto ter o maior percentual de significância dentro do tema. E a desinformação e a mudança da estrutura familiar que nós estamos tendo, ao longo dos anos, ela faz parte disso. A forma como a mãe tem recebido essas orientações e tem as praticado, tem, sim, influenciado na questão da desnutrição. E o que poderia ser feito, no caso, para levar mais informação para as mulheres, as mães que estão aí com dificuldade, que estão enfrentando essa questão da alimentação dos filhos? Perfeito, Fernanda. Para isso, a gente tem que fortalecer o sistema primário de saúde pública, que acontece via unidades básicas de saúde, informando, começando pelos... Quem irá levar essas informações? São os agentes comunitários, são os assistentes sociais, o médico, o enfermeiro, eles têm que estar capacitados com informações claras e práticas para eles poderem levar essa informação à mãe. para que isso gere, de fato, a ponta final, que é a melhora da qualidade da alimentação dessa criança. Não só da criança, como da mãe. Porque hoje nós já sabemos que a gente pode já prevenir essa desnutrição antes até mesmo dela gestar. Se esse corpo dela já estiver bem nutrido, ela gerará um bebê mais fortalecido em questão da desnutrição, e essas informações, uma coisa está atrelada à outra. Essa mãe que se prepara melhor nutricionalmente ao longo da gestação, ela já vai ter uma bagagem de informações para poder continuar nutrindo o seu bebê fora do útero. A base é informação, sistema único de saúde, base primária. A senhora acredita que há uma preferência por alimentos prontos que acabam sendo menos saudáveis? Sim, Fernanda. O mundo está caminhando muito para a alimentação dos ultraprocessados, que são alimentos que, a princípio, parecem ser mais baratos, são mais práticos, eles não exigem cozimento, eles não exigem nenhum tipo de trabalho, basta abrir o pacote e consumir. Isso se estende às bebidas açucaradas. Então, não é difícil nós observarmos mães que fazem um desmame precoce dessas crianças e já passam a tomar bebidas açucaradas, bebidas concorantes vazias em nutrientes. Então, o desmame precoce, ele é um ponto, acho que a doutora Maria Carolina pode reforçar essa minha colocação. Esse desmame precoce, que ele vai ter aí várias questões sobre isso, ele está diretamente relacionado à desnutrição infantil. Ok, obrigada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a amamentação daqui a pouquinho. Cristiano, voltando à pesquisa, as taxas de internação, como você já falou na primeira pergunta, elas variam bastante de acordo com as regiões do Brasil, de uma região para outra. Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais em relação a isso. É um fato que a gente observa, como foi muito bem colocado aí pela Maria Carolina, pela Ligê, é um fato social. A gente está lidando aí com um conjunto de fatores. Aumento da insegurança alimentar e da fome no Brasil, hiperinflação dos alimentos, a inflação geral dos alimentos, especialmente para as pessoas que dependem da cesta básica, de comprar os itens mais básicos, tem aumentado. Então, a gente vê o reflexo das desigualdades sociais brasileiras nesses dados que a gente apurou e levantou e trouxe aí para discussão para a sociedade. Então, as regiões norte e nordeste são as regiões com maior desigualdade de renda em relação às regiões sul e sudeste, com maiores índices de pobreza, maiores índices de analfabetismo, menor escolaridade, menor expectativa de vida. Então, a gente acaba vendo um reflexo do Brasil nesses números. Um aspecto importante a ser ressaltado é que, apesar das taxas de internação por desnutrição entre crianças menores de um ano estão aumentando, as taxas de mortalidade por desnutrição vêm diminuindo. E vêm diminuindo de forma significativa em todo o país. A exceção, o que a gente vê é uma diferença, é que as taxas de mortalidade no norte são maiores do que as outras regiões. Isso indica, em algum grau, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, das crianças, das famílias, a esses serviços de saúde. Então, os dados apontam para isso. Uma eficiência do SUS, vamos dizer assim, em não deixar que um quadro grave de desnutrição evolua para a morte, evolua para uma fatalidade. Eu reparei também, Cristiano, que a região sul, ela vai na contramão das outras, em relação a essa internação de bebês. Exatamente. Enquanto nas outras regiões, a gente observou, especialmente entre 2020 e 2021, um aumento das internações, das taxas de internação, dos números absolutos. Na região sul, a gente observou um decréscimo dessas taxas. Um decréscimo tímido, mas real. Então, mostra aí, mais uma vez, que talvez essa região tenha sido a menos afetada. Os dados da rede Pensan, de segurança alimentar e emocional, mostram nessa direção também, a região sul, com menores índices de insegurança alimentar, especialmente nos lados com crianças com menos de 10 anos de idade. Ok, obrigada. Doutora Maria Carolina, de acordo com a pesquisa, a hospitalização não se dá apenas por desnutrição, que foi até o que a senhora comentou na outra resposta, que também há quadros de desidratação, infecções. Qual é a relação aí entre esses quadros? Em primeiro lugar, a gente precisa nortear o nosso pensamento para que nós temos alguns tipos de desnutrição. Você tem a desnutrição primária, que é a criança que não tinha nenhuma doença de base e que, por falta de acesso ao alimento, ela vai fazer uma desnutrição que pode ser crônica, que é o marasmático, que a gente chama, ou agudo, que é um cachocor. São os dois tipos de desnutrição em crianças sem nenhum tipo de doença prévia e que vão ter dificuldade em acesso ao alimento. Eles estão em situação iminente de risco por conta da falta de acesso ao alimento. E existem as crianças que, por alguma doença de base, elas vão fazer a desnutrição porque elas podem até ter o alimento dentro de casa, mas a doença que elas carregam não deixa com que elas se alimentem ou que elas absorvam os nutrientes de maneira eficaz. Então, nós temos aí as crianças com câncer, como foi colocada pelo Cristiano, elas vão fazer uma quimioterapia, elas vão diminuir a ingestão de alimento, elas podem fazer complicações pela quimioterapia, vômitos, e vão desidratar, vão ter algum tipo de processo que vão impedir com que essas crianças se alimentem ou ingiram a quantidade de líquidos e micronutrientes necessários. você tem as crianças renais crônicas que têm perdas, têm dificuldade de absorção, você tem os hepatopatas, as crianças que são encefalopatas, que são aquelas crianças que às vezes elas têm fome, mas elas não conseguem, a mãe não consegue alimentar essas crianças pela dificuldade neurológica, e aí eu abro um parêntese que nesse período de 21, 20, 21, nós tínhamos todas as cirurgias eletivas, elas foram paradas, a gente não tinha cirurgia eletiva no Brasil devido à pandemia, então muitas dessas crianças não conseguiam ter um acesso a uma via optativa de alimentação, que nós chamamos de gastrostomia, então potencializa a desnutrição. E nas crianças, quando a gente fala em processo infeccioso, se eu tenho uma criança previamente hígida, sim, o processo infeccioso, assim como nas outras, vai fazer com que haja uma diminuição de ingestão de água, de micronutriente ou de macronutriente. Então, e é um ciclo vicioso, se eu tenho uma criança que já por fome, com baixa ingestão alimentar, porque a comida não chega para ela, ela fica com o sistema imunológico prejudicado e ela faz uma infecção, ela vai potencializar essa desnutrição, e aí vira aquele ciclo ruim, até que a criança seja identificada e seja levada ao sistema de saúde, aonde ela vai ser atendida, vai ser prontamente atendida pelo SUS e vai ter o seu índice de mortalidade minorado por conta do atendimento. Mas a desnutrição, tanto de macronutriente, que é gordura, carboidrato e proteína, tanto a desnutrição de micronutrientes, que são as vitaminas, os óleos minerais, todas as duas vão causar uma deficiência imunológica e com um potencial risco de complicação por doenças, tanto doenças de base quanto doenças que elas vão adquirir na comunidade. Então, você tem aí uma vida muito difícil para elas se elas já vêm previamente desnutridas. Eu só queria, Fernanda, colocar para você, porque a Ligia falou sobre a questão dos ultraprocessados, hoje, no dia de hoje, num site de notícias da internet, saiu um estudo da Fiocruz, da USP, da Unifesp e da Universidade de Santiago do Chile, que fala sobre o consumo de ultraprocessados no Brasil, que provoca 57 mil mortes por ano no Brasil, o consumo de ultraprocessados. Então, muitas vezes, essa criança que está em risco de fome, que está em risco nutricional à mãe por desinformação, ela, ao invés de fazer as boas escolhas e comprar os alimentos adequados, ela vai comprar alimentos ultraprocessados, que vão dar uma sensação de plenitude de gás, que a criança parece que está cheia, mas ela continua desnutrida por deficiência de micronutrientes e por piora dos seus processos inflamatórios também. Doutora, vamos aproveitar, então, para falar um pouquinho quais são esses ultraprocessados, que nem todo mundo que vai nos escutar sabe exatamente do que a gente está falando. Dá uns exemplos, por favor. Então, os ultraprocessados são os biscoitos, são os industrializados. A gente diz que a comida, a gente tem que abrir, em vez de abrir o pacote, a gente tem que cozinhar, a gente tem que descascar. Os ultraprocessados são aqueles que, como a Ligia falou, eles não precisam ser levados a usar o fogo, eles são rápidos, eles são fáceis, eles são cheios de açúcar, de gordura. Então, eles dão sensação de plenitude e satisfação também de paladar, porque eles têm muito sal ou têm muito açúcar ou têm muita gordura. Os biscoitos, os pães, os salgadinhos, os macarrões instantâneos, são todos ultraprocessados, que são largamente utilizados pela sociedade, às vezes em detrimento dos alimentos de verdade que nós chamamos, que são as frutas, os legumes, as verduras, os cereais, as carnes, os ovos, né? Então, isso vai substituindo uma coisa, vai substituindo a outra por praticidade, pelo preço, porque os ultraprocessados são baratos, né? E principalmente pela desinformação da população. Perfeito. Obrigada, doutora. Doutora Eligier, voltando ao assunto da amamentação, né? É possível que o bebê fique desnutrido mesmo que ele ainda esteja sendo amamentado? Olha, Fernanda, o leite materno, ele é o alimento número um, o alimento mais rico que nós temos para um ser humano, ele é um alimento dinâmico, vivo, isso significa que quando o bebê ele pega, no primeiro minuto dele de amamentação, o leite encontra-se numa concentração, numa composição, e ao final dessa amamentação, lá no décimo minuto, décimo quinto minuto, o leite já possui outra composição. Isso significa que toda mãe, ela produz o leite adequado para aquele seu bebê. Então, são únicos, né? Leite materno, ele tem uma composição única. Se esta mãe for informada e seguir todas as orientações que nós temos dentro da puericultura, que é amamentar o seu bebê em seio materno exclusivo até o sexto mês de vida, sem necessidades de água, de chás ou de sucos. Iniciar a introdução a outros alimentos, já que a gente está com o sistema aí da digestão desse bebezinho amadurecendo e sendo necessário um aporte, começar a introdução de outros alimentos e mantendo o aleitamento materno até dois anos de vida, como preconiza a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Brasileira de Nutrologia, a gente diminui muito, muito a incidência disso. E só, Fernanda, para eu completar, pegar um gancho na última fala da doutora Maria Carolina, na ingestão de ultraprocessados e nesses dados alarmantes que ela nos pontuou, nós temos a desnutrição com a criança obesa. Então, é bem isso, nós, a criança alimentada por ultraprocessados, ela está desnutrida e muitas vezes ela tem excesso de peso, porque é um peso em gordura, ele não tem tecido ali de imunidade muscular, ósseo e somente a adição de calorias que fez com que ele ficasse obeso. Então, assim, é trazer aqui, né, um novo olhar para falar com todos que a desnutrição, não necessariamente a pessoa tem que estar com aquela aparência marasmática, aquela aparência cadavérica, e sim, pode estar fofinha, que é mais uma aparência por déficit de proteína, como a doutora Maria Carolina havia colocado. Perfeito, doutora. A minha dúvida em que eu fiz essa pergunta em relação à amamentação, é porque eu imagino, né, que nessa questão da falta de alimentos, possa também estar atingindo a mãe, e aí, nesse caso, uma mulher que também não está tendo acesso a uma alimentação adequada, ela vai produzir um leite que vai nutrir, alimentar bem o seu bebê, isso tem a ver ou não tem nada a ver? Não, mas você acredita, a beleza da natureza, exatamente isso, nós temos estudos que mostram que mesmo essa mãe recebendo uma alimentação inadequada, mesmo essa mãe com um peso abaixo do ideal, ela consegue produzir um leite com nutrientes, então essa é a maravilha da natureza, e esse é um dos estímulos que a gente fala para essa mãe não retirar esse bebê do peito, porque ela vai conseguir mantê-lo firme até ela conseguir melhores condições para alimentá-lo. Obrigada, doutoras, obrigada, Cristiano, a gente vai para um breve intervalo, o Alerj Debate volta já já, é só um minutinho. Tchau, tchau.